Oi gente, eu sou Fernanda Lanzarin, diretora de comunicação da Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas. Essa conversa é resultado de uma parceria entre a FNA e o CalBR, com a participação e colaboração do CEAU. Hoje nós vamos abrir uma linha do tempo e discutir sobre a lei de assistência técnica desde a sua aprovação, que foi em 2008. De lá para cá já se passaram quase 13 anos. As perguntas que ficam são, o que mudou, o que ainda precisa mudar e o que de fato deu certo desde a aprovação da ATIS? Nós acreditamos na mudança. Todo ser humano tem direito à alimentação, saúde, trabalho, educação e moradia. Brasil 2021. Mais de 40 milhões de pessoas sem habitação adequada. Será que ninguém pensa nisso? Será que as pessoas estão mesmo fadadas a viver assim, em condições tão precárias e perigosas para a saúde de todos? Nós sabemos que pode ser diferente. A arquitetura tem o poder de transformar a vida das pessoas. Casas, comunidades, bairros, cidades inteiras. Todo arquiteto também é um agente de transformação social, capaz de promover o direito à moradia digna para todos e todas. A falta de uma política pública para a promoção da habitação digna impacta diretamente na saúde das pessoas e, por consequência, na saúde pública do Brasil, afetando a vida de todos. E isso exige mais do que a construção de novas habitações. É fundamental melhorar a qualidade de 25 milhões de moradias no Brasil, sendo 11 milhões especificamente com carências de estrutura e conforto diversos. Nós trabalhamos para fazer diferente. Acreditamos que a Lei da Atis de 2008 é o caminho para a mudança. A lei foi criada para garantir que famílias com renda de até 3 salários mínimos recebam assistência técnica pública e gratuita, prestada por arquitetos e urbanistas remunerados para a criação de projetos, acompanhamento e execução de obras, reforma, ampliação ou regularização fundiária. Todos os conselhos de arquitetura e urbanismo dos Estados e do Distrito Federal dedicam hoje 2% de seu orçamento para fomentar ações desse tipo em todo o Brasil. Nós podemos mais quando atuamos juntos. Para que a Atis seja uma realidade em todos os cantos do Brasil, é preciso o esforço de vários agentes. Prefeituras, Estados e Distrito Federal, a Defensoria Pública, a comunidade, os arquitetos e urbanistas, o CAO entende que a arquitetura e o urbanismo têm papel fundamental no enfrentamento dos problemas da saúde pública, como a pandemia da Covid-19. O CAO entende que investir na melhoria das habitações precárias é investir em saúde pública, na segurança e no conforto de seus moradores, bem como na qualidade do espaço urbano. O CAO tem como propósito unir todas as forças para ampliar a Atis e torná-la de fato um direito de toda a população mais carente. Nós estamos nos movimentando para isso. E hoje o CAO Brasil assume os seguintes compromissos. Valorizar e tornar mais conhecida a arquitetura e o urbanismo, sensibilizando a população da necessidade dos arquitetos para a melhoria da qualidade de vida. Utilizar todos os esforços para transformar a Atis em política de Estado, da mesma forma que o SUS e a Defensoria Pública. Ajudar na produção de instrumentos, como materiais informativos sobre a Atis, para as prefeituras e Estados implementarem a lei. Assessorar a Defensoria Pública na formulação da defesa jurídica para aqueles que não tiverem acesso à moradia por meio de políticas públicas. Financiar novos projetos pilotos de Atis em todo o país, por meio de novos editais de patrocínio. Fomentar o conhecimento da Atis nas faculdades e universidades, com atividade de pesquisa, extensão e residência Atis, estimulando a formação de alunos com foco na lei. O CAO acredita e sabe que é possível mudar o cenário de habitação do país. Este é um projeto para o CAO e um projeto para o Brasil. Faça parte desse movimento e contribua para fazer a Atis acontecer em todos os lugares para que possamos juntos levar dignidade para milhões de brasileiros. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Maíra Rocha, sou arquiteta e urbanista, conselheira federal pelo Rio de Janeiro, no Brasil, e hoje eu vou mediar a primeira parte da nossa conversa de hoje. Gostaria de agradecer a todas e todos que nos assistem e convidá-las para a primeira parte desse debate sobre assistência técnica para habitação e interesse social. Nesse primeiro bloco, nós vamos abordar um histórico da construção da lei de assistência técnica, da luta pela sua aprovação, dos desafios atuais e uma perspectiva do futuro. Na segunda parte, o vice-presidente da FNA, Ormir Rinter Jr., vai estar falando sobre a experiência de diversos profissionais no campo da assistência técnica. Bom, a lei de assistência técnica, que foi aprovada em 2008, já quase com seus 13 anos, foi uma luta histórica das entidades, movimentos sociais, mas a gente percebe que três anos anos depois, poucas oportunidades ela teve de ser implementada nos municípios, né, e nós temos nacionalmente uma dificuldade muito grande com a criação de políticas para habitação. Para isso, a gente hoje chamou três convidados que vão nos ajudar a pensar um pouco o histórico dessa luta, né, quais são os desafios atuais e as perspectivas para o futuro. Vou apresentar, então, os nossos convidados. Nós temos aqui hoje o Newton Burmeister, que é arquiteto e urbanista, foi conselheiro do CREA, Rio Grande do Sul, de 1968 a 1980, presidente do IAB do Rio Grande do Sul e presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, de 1986 a 1988. Newton também foi professor adjunto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Ritter dos Reis, secretário municipal de obras de Porto Alegre e secretário de planejamento urbano, de 1993 a 2000. Bem-vindo, Newton. Obrigado. Nós temos aqui hoje também a Cristina Barreiros, que é arquiteta e urbanista, doutora pela UF, na área de ordenação territorial, ambiental e urbana, mestre em estruturas ambientais urbanas pela UFRJ, é especialista em reabilitação ambiental urbana e paisagística pela UNB e em design estratégico pelo Instituto Europeu de Design. Hoje é coordenadora adjunta da Comissão de Exercício Profissional e coordenadora da Comissão de Política Profissional do CalBR, onde são os colegas. Tudo bem, Cristina? Bem-vinda. Nós temos também conosco hoje o Luiz Eduardo Sarmento, que é arquiteto e urbanista, especialista em reabilitação urbana e arquitetônica, foi assessor na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, onde atuou na implementação do Programa de Assistência Técnica e na plataforma de concursos públicos de projetos para áreas de interesse social em Brasília. Luiz formulou e coordenou o projeto de ações urbanas e comunitárias e é um dos organizadores do livro Atuais, anotações sobre o processo de imersão da equipe técnica da CODIAB nas periferias do Distrito Federal. Também é diretor nacional de cultura do IAB. Obrigada pela presença, Luiz. Bom, vou fazer uma primeira rodada, onde os nossos convidados vão ter oportunidade de contar um pouco sobre as entidades onde eles atuam na construção da política para habitação social no Brasil. Newton, queria começar com você. Você trouxesse para a gente um pouco desse panorama histórico da trajetória dos profissionais e das entidades de arquitetura e urbanismo pela lei, pela construção da lei e depois pela sua aprovação. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Obrigado em meados dos anos 70, 75, 76, é que foi dada a partida dessa situação de assistência técnica à moradia econômica, liderado pelo Clóvis Hilgenfrieds, que foi um dos grandes artífices desse trabalho de assistência técnica. Nós vivíamos em 75, já éramos profissionais com uma certa experiência. Nós nos formamos, eu e o Clóvis, em 65, portanto, tínhamos 10 anos já de formado. E nesse contexto todo histórico, eu acho que é importante salientar a conjuntura que nos envolvia. Tínhamos um Banco Nacional de Habitação com 10 anos, tínhamos 10 anos de revolução, chamada revolução, a ditadura, e tínhamos mais 10 anos de ditadura que nós não sabíamos. mas tudo isso não impedia que as nossas atividades profissionais e preocupação com relação ao nosso contexto social, do exercício da profissão, que era realmente a habitação, já podíamos fazer uma análise do cenário que tinha sido constituído pelo BNH, gestado em Ticadim, em 1963, no Congresso de Arquitetos. É importante a gente salientar que a gente foi transformado no Banco pelo regime ditatorial, então, no começo dos anos 65, 64. Então, toda essa situação nos levou, e nós já exercimos também, eu já exerci, uma parte do meu trabalho junto ao CREA como representante arquiteto da faculdade, de uma faculdade de arquitetura, representando essa no Conselho do CREA. E o que nós percebimos é que aquela estrutura CREA estava muito defasada das necessidades que se apresentavam na vida real. Então, reunimos quatro arquitetos, Fayette, Clóvis, eu, Cláudio Casacha e mais um advogado que era especializado nessa questão urbana, que era o irmão da rocha. O Fayette Clóvis já partiu. E a gente continua que esse trabalho, o Casacha está em Belo Horizonte fazendo um trabalho numa organização de caráter ambiental, organização não social de caráter ambiental. Então, o importante que eu cito é que daqui a uma partida, até hoje são praticamente 46 anos, eu acho que vocês nenhum tem essa idade ainda. Então, essa situação é uma situação que a gente percebe tão demoradas e desafiadoras nessa construção. Essa questão da assistência técnica à moradia econômica, nós devemos... Há duas iniciativas principais do exercício político do exército junto à Câmara Federal, que foi o Clóvis e o Zezéu. Daqui foram dois que carregaram isso para poder dar viabilidade institucional através da legislação e que foram trabalhadas no âmbito do Congresso Nacional, porque havia dois arquitetos que fizeram isso, além de outros arquitetos também, mas que não eram tão vinculados e ligados a isso, que eram deputados federais. Então, isso demonstra uma situação que é a importância do exercício político necessário para que as iniciativas ganhem poder institucional ou característica institucional. Essa legislação, não ela foi aprovada agora em 2008, mas ela está registrada nos anais do Congresso já há muito mais tempo. Então, todas essas situações nos remetem a uma percepção de que as coisas são demoradas, mas não necessariamente precisam ser demoradas. tudo depende de conjuro e de oportunidades. E essa oportunidade da aprovação da ATIES foi devido ao CESEL, que foi do Deputado Federal, pela Bahia, e que foi um militante do Sindicato dos Arquitetos do IAB, enfim, das nossas entidades de classe, e que tinha uma visão e uma percepção quase anímica dessa necessidade de assistência técnica, porque ele trabalhava muito nisso aí. Então, nós estamos hoje, 2021, 21 anos do século 21, tendo essa história há praticamente 46 anos, e dando passos importantes que estão ocorrendo experiências variadas nesse território continental que é o nosso país, de tantas regionalidades, de tantas diferenças, de tantos desafios, desafios, especialmente para quem imagina atuar nessa área ou intenciona atuar nessa área da habitação de interesse social. eu deixo aqui essa pequena rememoração, naturalmente com algumas falhas, mas é importante a gente ter noção de que as coisas precisam ser trabalhadas e às vezes elas demoram. É isso, Maia, para começar Obrigada, Newton, super importante esse resgate, né? Cristina, nós vimos no início da live o vídeo manifesto do CAL, que faz parte da campanha Mais Arquiteto, iniciada em abril e que defende a moradia digna para todos os brasileiros. Queria que você falasse um pouco desse compromisso do CAL com assistência técnica para habitação de interesse social. Bem-vinda, Cristina. Bom, Maíra, obrigada pela apresentação. Eu queria fazer um resgate um pouquinho anterior do manifesto de agora, que é dessa gestão mais recente, e assim, lembrar que assim, como coordenadora da CPP, que é a Comissão de Políticas Profissionais do CAL Brasil, primeiro eu queria mostrar, assim, falar que eu acredito nessa comissão como ela é estratégica nessa comunicação do conselho com os profissionais e fazendo esse ela entre os profissionais e a sociedade, tá? Então, regimentalmente, no conselho, a TIS é tratada a nível da CPP. Então, assim, desde 2015, nas gestões passadas, mesmo, ela vem se dedicando à promoção da arquitetura e urbanismo para todos, através de várias ações, com base em, primeiro foi em conhecer o que era a TIS, depois buscar, mostrar como empreender, buscar apoio, utilizar dados e desenvolver, assim, instrumentos para gestão, né, de a TIS com o conselho, né? As iniciativas do conselho, através da CPP, resultaram em decisões muito importantes, tá? Como, por exemplo, a destinação de 2% dos recursos do conselho para ações de a TIS no país todo, né? A gente tem visto isso, muitas ações, a instituição do RRT social para facilitar o registro de projetos habitacionais, tá? De interesse social. E o CalBR, esse ano, nessa gestão, ele tem se incentivado muito, intensivado também, lançou essa campanha dos mais arquitetos, né? Em defesa da moradia digna para todos, mostrando, tá? Além do déficit habitacional, a gente tem também um, enfrenta um número enorme de habitações inadequadas. E, assim, nós temos uma missão, né? Que é popularizar a TIS e divulgar de forma massiva junto à sociedade as iniciativas de arquitetura social. Então, o conselho está trazendo o assunto, né? A grande mídia, fazendo divulgação de vários projetos, várias ações, documentários. Ano passado, teve um documentário ligando a habitação de interesse social como uma questão de saúde pública, né? Isso, assim, no momento de pandemia, é muito importante mostrar essa importância da nossa profissão, né? E lembrar também que a TIS, ela abre um mercado promissor de atuação profissional, né? Nos coloca como protagonistas, nós, arquitetos e urbanistas, na busca por essa cidade melhor, mais justa, mais igualitária. E, assim, principalmente tirando esse estigma muito pesado que nos acompanha de profissionais elitistas, né? A gente está vendo que a gente ainda precisa conquistar corações da sociedade e dos nossos profissionais também em relação a essas possibilidades. A gente pretende divulgar a nível das nossas escolas de arquitetura que, desde a graduação, os nossos futuros profissionais, né? Eles abracem também essas possibilidades de trabalhar com assistência técnica. Eu, particularmente, tenho feito isso com as minhas turmas, mas a gente está pensando assim, fazer uma ação bem efetiva a nível do conselho também, né? Através da comissão de ensino e formação. Acho que a gente precisa mostrar, gritar mesmo aos quatro ventos, né? Nossa profissão, ela é plural e em todos os caminhos que a gente escolher, a gente pode produzir boa arquitetura e melhorar a vida das pessoas. Então, a gente vai tentar, está tentando buscar isso, divulgando maciçamente a assistência técnica e a habitação de interesse social. Muito obrigada, Cristina. Luiz, na fala do Newton, ele lembrou, né? Do congresso de Quitandinha, que foi um marco, né? No entendimento da moradia como um direito básico. E, bom, fala mais pra gente sobre a atuação do IAB, histórica, nessa questão da moradia digna. Eu queria dizer que, como um sujeito que, enfim, eu me tornei quase que um pesquisador, um entusiasta de assistência técnica, porque quando a gente começou a colocar isso em prática, eu fui ficando curioso e fui pesquisando. Então, é uma honra estar aqui com o Newton, né? Que é um sujeito que está lá desde a TME, na década de 70. Então, sempre admirei muito esse pequeno grupo que se juntou lá em Porto Alegre e propôs um projeto tão inovador, né? E lembrando aqui o saudoso Clóvis e o Guinfritz, que eu tive o prazer de conhecer quando a gente estava trabalhando na CODAB, implementando assistência técnica, e de como que ele foi uma figura, como o Newton colocou, fundamental, durante todo esse tempo, durante décadas, ele ficou martelando e ficou se esforçando para conseguir levar assistência técnica a um nível mais alto até levar isso para Brasília, para que isso virasse, de fato, um direito de todos os brasileiros e todas as brasileiras. O direito de assistência técnica para uma moradia digna, salubre, em um espaço qualificado. Então, foram muitos passos, né? Eu acho que desde o Kitandinha, de 63, que eu acho que ali foi a grande contribuição, acho que é o marco do Instituto dos Arquitetos nessa luta pelo direito à moradia, pelo direito à cidade, pela qualificação desses espaços da inclusão social. O que foi discutido, os encaminhamentos, os documentos, frutos desse seminário, ele foi acatado pelo governo federal da época, isso ia fazer parte das reformas de base, infelizmente, com o golpe militar, isso tudo ficou estagnado, mas os arquitetos não pararam, e nisso o FNA, o Sindicato de Arquitetos, o IAB, principalmente, esses dois agentes, a FNA e a Congregação dos Sindicatos de Arquitetos, com o Instituto de Arquitetos, sempre esteve muito juntos nessa luta, e é legal que os principais quadros, muitas vezes, ora, eles estão no sindicato ocupando algum cargo, ora, estão no IAB ocupando algum cargo. Então, essa união dessas entidades e até a criação do CAL foi fundamental para a gente ir formulando, divulgando e criando um campo para permitir essa atuação mais social do arquiteto e do urbanista. Como lembrou a Cristina, a nossa profissão ela é ainda muito estigmatizada enquanto uma profissão de elite e tem razão, tem razões históricas, a gente normalmente, a gente está ali junto fazendo remoções para fazer grandes avenidas, sempre, quase sempre, auxiliando ao Estado na remoção das comunidades mais pobres para gentrificar esses espaços e colocar uma elite no lugar. Então, a assistência técnica mostra o outro lado desse profissional arquiteto e urbanista que faz uma advocacia das comunidades mais pobres, que ajuda, como foi o caso de Braz de Pina, que mostra que as favelas, essas comunidades, elas podem ser qualificadas e que elas não precisam ser removidas, não precisa passar trator em cima dessas casas e dessas comunidades, que existe muita sabedoria urbanística, inclusive, ali, muito do que se discute do urbanismo e da arquitetura sustentável, contemporâneo, os grandes nomes da arquitetura e do urbanismo internacional, os grandes centros de pesquisa, muito disso é nas favelas. Então, com pouco de recurso e com inteligência, a gente consegue transformar esses espaços. E eu acho que hoje a gente vive um momento, assim, é possível a gente identificar várias fases nesse processo, eu acho que hoje a gente vive um momento pós-conquistas legais e institucionais. Conseguimos criar o caldo, conseguimos criar o Ministério das Cidades, conseguimos criar a Lei de Assistência Técnica e, para isso, foi preciso elegermos dois arquitetos urbanistas para deputados federal, porque só Clóvis não bastou, precisamos ter o Zé Zé também. Então, isso foi muito importante. Então, essas conquistas, elas levaram bastante tempo e muita coisa muito recente. O direito à moradia, ele é, ele entra na Constituição no ano 2000, que ele passa a ser um direito constitucional, um direito fundamental de todos os brasileiros e brasileiras. E a Lei de Assistência Técnica, que finalmente ela é sancionada em 2008, eu acho que é uma das leis mais avançadas em relação a isso no mundo, e Clóvis sempre falava que é o SUS, que o que ele estava propondo era o SUS da arquitetura, e isso foi muito bacana porque anos depois, em 2015, quando a gente começou a trabalhar na CODAB-DF, que é a companhia pública que cuida das leis, das áreas de interesse social, da produção de moradia de interesse social no Distrito Federal, na capital do Brasil, a gente vai retomar essa noção do SUS, da arquitetura, por meio de uma provocação do Gilson Paranhos, que também é um arquiteto que, assim como Clóvis, a partir da implantação da lei, ele já começa a experimentar já em 2008 assistência técnica, ele fechava o escritório dele na sexta e levava os arquitetos todas as sextas-feiras para uma comunidade, uma favela de Brasília, para começar a testar o que a lei estava ali dizendo, e o Gilson passa a ser um sujeito, um articulador muito importante da assistência técnica, principalmente aqui em Brasília, enfim, fazendo lobby, advoca-se ali para os deputados para a criação do CAL, para a aprovação dessa lei, conheci ele, inclusive, em um desses momentos, ele indo na Universidade de Brasília, buscar os estudantes para a gente ir no Congresso, brigar pela aprovação dessas leis tão importantes para nós. E aí Gilson, conhecendo o Clóvis, conhecendo toda essa história, ele mesmo foi presidente nacional do IAB, ele traz essa história do SUS da arquitetura, e a gente abre o primeiro postinho de assistência técnica. como tem o postinho do SUS de saúde, a gente abre um posto de assistência técnica que a gente batizou de posto de assistência técnica Clóvis Hilgen Fritz na comunidade do Sol Nascente, que foi considerada a maior favela da América Latina, isso em Brasília, no Distrito Federal, que é um dos, o Distrito Federal, uma das regiões mais ricas do país e ao mesmo tempo também tem essa desigualdade toda ali na capital nacional. E aí, a partir de então, a gente começou a experimentar dentro das comunidades, a gente chegou a ter 13 postos de assistência técnica, esse modelo da CODAB foi a primeira vez desde a implementação da lei que um governo conseguiu dar vazão em escala, óbvio que já tinha existido outras experiências, o Favela Bairro, o governo da Luísa Lundina em São Paulo, mas tudo isso antes da lei. Então, depois da lei foi o primeiro caso e isso foi muito legal porque a gente teve que inventar muita coisa, foi muito difícil, mas a gente sempre pôde contar com essas grandes figuras que estavam pensando isso desde a década de 70, a gente pôde contar com muita coisa que foi publicada. Então, tem o Guia, que é de 2013, que foi publicado pelo IAB, que é o Guia para Implementação de Assistência Técnica, os livros que o IAB publicou, que tem uma entrevista fantástica com o Edgar Griff, que ele fala que o grande desafio da arquitetura brasileira é criar condições para que os arquitetos possam ter uma atuação social em arquitetura urbanista, que a partir disso, só com a atuação nossa, de nós arquitetos urbanistas, junto com a comunidade, a gente vai criar soluções extremamente adequadas para aquela comunidade, porque a gente acredita, pelo que a gente estuda, e também extremamente inovadora. Então, na década de 70, também o Edgar Griff está dizendo que a gente pode contribuir para o mundo, como foi a obra do Oscar Neymar, do Paulo Mendes da Rocha e de outros grandes arquitetos, da Lina. Então, a gente pode, mais uma vez, dar uma contribuição ao mundo com uma arquitetura inovadora, desde que a gente crie condições para esses arquitetos trabalharem com a maior parte da população, que ela é de baixa renda no Brasil, num país como o Brasil ou em outros países como Angola. E aí foi incrível que a gente teve também um intercâmbio via Cialp, que é o Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, que a gente pôde trocar. Então, a gente recebeu arquitetos angolanos, arquitetos de Macau, na China, para poder trabalhar nos nossos postos de assistência técnica e depois levar essa experiência, levar, eu brinco, a palavra é da lei de assistência técnica para os seus países de origem, que tem condições também muito similares de nossas cidades e da nossa população mais pobre. Muito importante esse histórico. Bom, vou fazer uma pergunta para todos para a gente entender um pouco, a partir desse histórico de construção, de acúmulo, que essa geração de arquitetos traz, inclusive fazendo esse link entre arquitetura e saúde pública, e que nos traz até o momento da criação e da aprovação da lei, e aí hoje, 13 anos depois disso, entender, ouvir um pouco de vocês, como que vocês entendem os desafios atuais para acelerar esse processo, para conseguir implementar a lei. A gente está num momento muito diferente de quando a lei foi aprovada, mas a gente vê que o acúmulo que gerou a lei, ele também passou por momentos políticos muito difíceis, como o próprio Newton trouxe no resgate histórico que ele fez. Então, entender um pouco o que esse cenário político de hoje, esse contexto da pandemia e tudo isso traz de desafios para a implementação da lei de assistência técnica, entendendo também que a gente está num momento onde existe um negacionismo muito perverso, não só sobre a pandemia, mas também sobre as políticas sociais, sobre o planejamento urbano, tudo isso está sendo questionado e, então, qual é o papel das entidades, qual o nosso papel político enquanto arquitetos que têm essa função social para a implementação da lei, para que essa lei tenha um diálogo com a população também? Cristina, queria começar com você, por favor. Bom, Maíra, eu falei anteriormente, eu acho que assim, a gente precisa muito conquistar o coração dos nossos profissionais, eu acho que ainda existe um desconhecimento muito grande, isso é uma falha que a gente precisa, acho que em todos os níveis, não só o conselho, nas instituições, a gente precisa divulgar muito, porque o BR tem feito esse movimento bem intenso de popularização da arquitetura, e a gente tem também procurado estabelecer uma rede ampla, uma rede mesmo que inclui instituições públicas, a gente tem trabalhado com a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, com o CONDEJ, Colégio Nacional dos Defensores Públicos, o MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, o CONFEA, sim, porque temos pontos em comum, pontos de harmonia com os nossos colegas engenheiros, é um deles, todos nós, nossas instituições podem trabalhar com a X, acho que as nossas entidades de arquitetura também, elas estão dentro do PAU, elas trouxeram esse assunto para a gente, então, eu espero que essa rede potencialize todos esses esforços da gestão do PAU, no sentido de consolidar a assistência técnica e a habitação de interesse social como política pública, acessiva para toda a população, e, paralelamente a esse incentivo para os profissionais, que eu acho que precisa mostrar, precisa tirar esse estigma, eu repito e repito sempre isso, mostrar que o campo da arquitetura social também é uma forma de empreender, de conquistar os mercados, de trabalhar, de mostrar o valor da nossa profissão, não canso de lembrar isso, nós temos essa missão muito importante da melhoria da vida das pessoas e a TISN é um caminho para isso. Obrigada, Cristina. Luiz, como que você enxerga isso depois desses avanços todos que você citou, a criação do CAU, a lei de a TIS, uma constituição com diretrizes importantes, como que a gente faz essas coisas que foram tão difíceis de transformar em realidade chegarem às pessoas que mais precisam? Eu acho que é fundamental a gente ter um trabalho de divulgação de que essa lei existe. Eu acho que ela é uma lei ainda pouco conhecida mesmo pelos arquitetos e o trabalho que o CAU tem feito destinando recursos para ações de assistência técnica, isso tem disseminado em todo o país a importância da TIS e eu acho que a gente precisa focar muito em obras, mesmo que seja uma obra, eu sempre tenho falado isso muito e foi algo que eu tive a oportunidade de conversar com o Clóvis, inclusive, que ele estava muito agoniado querendo montar um escritório de assistência técnica similar ao que a gente fez na CODAB em Porto Alegre e porque a gente acha que é fundamental, se você consegue fazer uma melhoria habitacional e mostrar para uma comunidade de um bairro a importância da ventilação, a importância de você ter as áreas molhadas salubres e você mostra isso também para o prefeito, você mostra isso para vereadores, a gente vai criando uma cultura de que isso é uma lei que é uma lei viável, que é uma lei que com muito pouco recurso você consegue transformar a vida das pessoas com impacto na saúde pública, inclusive, então, a lei de assistência técnica, ela é algo muito fácil da gente vender, agora a gente precisa de vender essa ideia, principalmente para os gestores públicos, eu acho que a gente precisa avançar muito nisso, nas formas de contratação, experimentar esses caminhos todos e ter esse trabalho de ativista mesmo, de militante, de divulgador e de convencedor de quem está com a caneta na mão, de quem pode investir recursos e que tem recursos, não falta recursos, o problema é que eles vão para ações que não a assistência técnica, então, a gente viu isso muito aqui no DF, que tinha uma quantidade grande de recursos que ninguém conseguia executar por desconhecimento, por falta de experiência, Então, eu acho que promover a experiência, divulgar essas experiências nas comunidades com famílias reais é um caminho importantíssimo e fundamental para a gente ampliar esse direito. Obrigada, Luiz. Newton, você contou muito sobre a angústia dos arquitetos naquele momento em capilarizar a nossa atuação e como que você enxerga isso hoje? hoje os desafios são parecidos ou com a lei a gente tem um novo panorama? Como que você enxerga hoje a questão da assistência técnica? Eu vejo da seguinte forma, nós estamos num início de aplicação, início de aplicação, mesmo que a gente já tem uma história da aprovação da lei, mas nos últimos três, quatro anos é que efetivamente a questão da assistência técnica começou a se explicitar muito nas nossas diversas regionalidades, como eu já falei antes. E cada uma tem um diferencial que tem um tipo de abordagem um pouco diferenciada. O que nós precisamos é fazer um circuito de integração de todas essas experiências e fazer com que elas se consolidem naquilo que a gente poderia chamar eventualmente de as melhores experiências de melhor resultado. As experiências de Brasília, por exemplo, com Gilson, foram muito positivas por um processo que ele demonstrou que colocando o posto lá no local onde vai seu trabalho, todas essas relações ficam azeitadas e fluem embora. Aqui em Porto Alegre, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo uma situação que se chama Casa Salvati, uma vinculação de sucesso da rede de saúde básica com interesse da habitação saudável. Isso aí está gerando um outro tipo de experiência e de vivência que devem ser captadas e resguardadas, reservadas para um ponto como uma das políticas possíveis de se fazer. Eu vejo também uma situação que é especialmente a da relação entre o profissional e a comunidade. Porque o médico ele tem a capilar ele chega lá na visita do médico de família e ele vai lá no confim dos bairros e é recebido como uma pessoa reconhecida. E nós precisamos adquirir este reconhecimento também. quando chegar o médico e chegar o arquiteto entre aspas o arquiteto de família para a gente ter uma dinâmica para fazer com que esse processo seja percebido para quem pelas comunidades. Uma outra coisa que eu acho importante dizer é que essas coisas acontecem no município. municípios são os pacientes desses processos. Mas elas são com municípios sempre haverá no município algum tipo de recurso destinado à habitação ou à assistência social sobre o ponto de vista da habitação. Nós temos que aprender a manejar com essas situações de tal maneira que os recursos institucionais tão necessários possam vir via município ou as secretarias de habitação estaduais ou municipais que seriam os organismos a serem acionados preferencialmente nessa questão da assistência técnica. Muito bom. Anotei que algumas coisas que vocês trouxeram que acho são importantes para a gente manter um rol de ações integrar as experiências notáveis a gente ter essas experiências para divulgar isso sensibilizar quem tem a caneta que o Luiz falou e o Newton complementou especialmente no município e no estado que é quem pode realmente implementar a política é a Cristina a Cristina falando mostrar sempre a importância do arquiteto tirar o arquiteto desse pedestal e aí a experiência do postinho é muito importante a gente falar nesse momento onde a gente vive uma pandemia então assim qual é o papel do arquiteto diante disso mostrar que o trabalho do arquiteto ele é tão importante quanto do médico de família para promover saúde das famílias então bom vou fazer uma última pergunta para a gente que é um pouco a gente analisou aqui quais são as perspectivas atuais e como que a gente enxerga isso daqui para frente a gente tem um resgate a gente sabe quais são os desafios mas vocês acham que de alguma forma é hora da gente rever a lei tem alguma reflexão na atuação de vocês que vocês se confrontaram e viram poxa acho que isso é uma coisa que tem que ser aprimorada na lei ou algum debate que precisa ser incluído nesse rol das políticas habitacionais ou não ou pegar o que a gente já tem e se organizar para pautar isso e pautar que isso seja implementado como que vocês veem os próximos anos as próximas décadas a pauta da habitação social vocês são otimistas vocês acham que isso vai tende a ganhar fôlego e ganhar mais espaços e corações ou vocês acham que a gente passa por um momento onde isso tem perdido o espaço como é que vocês veem essa situação Luiz por favor como é que você vê isso a gente não está numa conjuntura muito favorável no país mas eu acho que a própria atuação desses arquitetos na década de 70 que também não estava numa conjuntura nem um pouco favorável a gente estava sob uma ditadura militar mostra que a gente consegue preencher as brechas e ir caminhando para desenvolver essa atuação eu acho que a gente está num momento muito parecido eu acho a lei muito inteligente a lei nesses quatro anos que eu trabalhei cotidianamente na implementação dela ela nunca criou nenhum empecilho para a gente avançar com o nosso trabalho pelo contrário ela sempre nos ajudou muito então a síntese que nossos colegas do CAL de Santa Catarina fez da lei eu acho que ela é muito válida a assistência técnica ela é um direito e a lei permite muitas possibilidades então eu acho que a lei é muito inteligente nesse sentido porque ela permite o servidor público de fazer assistência técnica ela permite as universidades de promover a assistência técnica ela permite as ONGs e permite os arquitetos autônomos organizados pelas entidades de classe então é uma lei muito simples muito aberta que define esse direito e os caminhos a gente tem que construir a partir de agora então o que eu vejo é que a gente realmente venceu a gente conseguiu institucionalizar muita coisa a gente precisa voltar com o nosso Ministério da Cidade mas a gente já tem um arcabouço legal bastante robusto e bastante interessante o que a gente precisa fazer e eu acredito muito que isso vai acontecer é experimentar na prática as possibilidades todas dessa lei é trilhar esses caminhos porque a gente precisa experimentar mais formas de como fazer as licitações de como fazer contratação de como captar recurso de como se aproximar da comunidade de como ganhar escala então acho que agora esse momento de aproveitar que a gente tem o cal de aproveitar que essa lei ela está ganhando visibilidade e que é um direito e que tem demanda da população a maior parte da nossa população no Brasil ela precisaria de ser atendida pela lei de assistência técnica então a gente tem muito mercado a gente tem muito espaço e a gente precisa focar em tirar os nossos debates de tirar a lei do papel e colocá-la na casa da dona Maria que está precisando de ventilação que está precisando de um banheiro decente que está precisando de um espaço mais digno para viver porque é ali que ela está todo dia então eu acredito muito nisso eu sou muito otimista porque realmente é o que precisa ser feito o que a lei está dizendo é o que precisa ser feito é um direito então eu sou otimista que a gente vai tirar isso do papel junto com a população Obrigada Luiz sua fala me lembrou a Hermínia não faltam leis e não faltam planos falta a gente correr atrás para transformar isso em realidade Newton Luiz falou a lei foi construída num momento muito adverso os debates que se fizeram para a construção da lei também se deram num momento adverso então como que você que passou por todos esses períodos de acúmulo de debate de luta para a implementação da lei enxerga os próximos anos da questão habitacional no país eu vejo da seguinte forma nós temos um passivo habitacional que é surpreendente e não tem como a gente não inserir-se nesse processo considerando ainda que nós somos hoje eu até nem tenho mais precisamente a ideia mas somos perto de 150 mil arquitetos no país se não me engano a não ser que tenha mudado alguma coisa quando eu saí da faculdade de arquitetura nós éramos 300 arquitetos no Rio Grande do Sul hoje somos 15 mil né então existe uma oferta de trabalho de conhecimento de gente capaz de atuar nessa área muito grande o que precisa fazer é a junção dessa desse público que sabe fazer com o público que necessita esse é o nosso desafio e nós já vimos na experiência em algumas experiências que surpreendentemente algumas pessoas beneficiadas pelo trabalho do arquiteto se dão conta de quanto elas estavam nas suas economias de escala de compra tijolo como crescimento e faz a reserva para depois fazer a montagem etc que é como classicamente essas comunidades atuam né como uma orientação profissional no sentido de uma casa saudável como ela foi muito bem recebida e como ela divulgou-se nós estamos tendo uma experiência aqui na cidade de Santa Cruz de um projeto dentro daqueles dois por centros que o Caú reserva de atividade e convidado com a prefeitura e a associação profissionais na área em Santa Cruz do Sul profissionais da área que eu digo envolvem engenheiros arquitetos enfim todo mundo vinculado a profissão e está sendo um trabalho que está tendo um resultado bem interessante não há como a gente não é é depositar interesse especial nessa 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 lei da da ciência pública o importante que eu vejo é divulgar-se e fazer com que as nossas os nossos meios de convencimento junto às prefeituras nós convenço desses convênios que a gente tem tido a experiência aqui o desafio é muito grande é uma situação quase que quase que impossível de ser abordada mas necessária de ser enfrentada é isso muito obrigada Newton acho importante isso que você traz como cresceu o número de arquitetos desde que a lei foi pensada e como você tem os arquitetos cada vez mais distribuídos territorialmente então os arquitetos estão próximos são muitas vezes dos territórios populares onde se precisa dessas leis e a Cristina também sempre fala muito disso da coisa da oferta da demanda juntar botar esses arquitetos para trabalhar com pessoas que precisam a gente vê tanto arquiteto sem trabalho e tanta gente sem arquiteto então você acha que esse é o futuro da 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 eu acho que sem conhecer não existe possibilidade de valorizar muito menos de implementar então acho que a gente precisa divulgar 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 a gente precisa divulgar maciçamente todas essas possibilidades da assistência técnica a gente tem sim visto retrocessos perigosos eu não poderia me furtar de falar no que aconteceu recentemente aqui em Porto Velho na capital de Rondônia onde foi aprovado um projeto de lei que extinguiu os cargos de arquitetos e engenheiros da prefeitura municipal assim nós somos a primeira capital do país onde não vamos mais ter a possibilidade de arquitetura e engenharia públicas então a Porto Velho de amanhã não vai mais ter profissionais que contribuam no âmbito da gestão municipal com os devidos cuidados com a cidade com a qualidade de vida dos habitantes imaginem como já já foi falado pelos colegas um SUS sem médicos ou uma defensoria pública sem os defensores a quem isso vai servir nessa semana trágica que aconteceu isso aqui também morreram vários arquitetos e eu vou citar um deles que foi o Paulo Mendes da Rocha ele nos ensina que construir a cidade não é repetir o que já tem o que já existe é construir para ser mais um produto do mercado na verdade não é o que a gente sabe fazer mas o que eu sei que eu não devo fazer assim eu posso evitar os desastres no urbano na vida dessas pessoas que moram que habitam as cidades e esse desastre colegas eu acho que se nós arquitetos e urbanistas não tivermos a possibilidade de assistir tecnicamente os cidadãos suas necessidades de morar de viver com dignidade é aí que vai morar esse desastre eu acho que a gente tem que divulgar muito Maíra e fazer com que os nossos arquitetos nossos colegas tomem gosto que abracem essa possibilidade e mostrar para as pessoas que elas também têm esse direito de morar bem e podem contar com esse profissional preparado para isso Obrigada Cristina é realmente assustador no momento onde a gente está pautando e vendo que os arquitetos e urbanistas são essenciais para a saúde para a qualidade da vida urbana uma atitude dessa realmente é contra tudo que a gente está discutindo aqui colegas eu queria agradecer imensamente as reflexões acho que a gente jogou para o alto aqui uma série de questões e pontos de partida e inquietações e aí queria pedir para vocês fazerem suas considerações finais seus agradecimentos para a gente poder então passar para a segunda parte dessa live Cristina você pode começar por favor bom queria agradecer a presença a presença do Milton do Luiz né colegas aí a gente vendo gerações diferentes mas sempre com essa garra né de fazer isso acontecer isso é muito bom eu acho que isso é exemplo né e é aquilo que a gente falou vamos divulgar obrigada Maíra obrigada por nos dar essa oportunidade né e vamos sim buscar isso muito muito eu acho que o Cal está de parabéns por estar se envolvendo realmente de verdade nessa luta de todos nós obrigada Cristina você tem um papel super importante nisso nessa trajetória do Cal com certeza Newton queria ouvir suas últimas falas por favor queridos colegas né Cristina Luiz e Marinho né pra mim é uma imensa satisfação poder ainda estar participando das nossas dos nossos desafios a jornada é longa né sem dúvida nenhuma desafiadora mas não é impossível eu acho que a gente está num bom caminho muito bom caminho e que dá nas nossas mãos especificamente é fazermos as configurações das estratégias para o desenvolvimento da nossa atividade nesse campo tão desafiador que é a habitação de interesse social no país eu me conforto muito em ver novas ações engajadas nesse processo e a continuidade que está tendo um abraço obrigada obrigada Newton prazer e o orgulho é todo nosso de ter você aqui contribuindo tanto e trazendo esse histórico todo para nos deixar ainda mais motivados Luiz por favor obrigado queria fortalecer aqui o convite até trazendo um pouco da fala da Cristina para que mais arquitetos para que mais colegas se somem nesse ativismo para essa divulgação para essa implementação dessa lei porque a gente tem um país inteiro para transformar a gente tem muito o que fazer e a gente os moradores que vivem mal não podem esperar então a gente precisa realmente aproveitar esse momento e fortalecer essa rede em prol da arquitetura e do urbanismo social em prol de uma atuação mais social para nós arquitetos urbanistas que muitas vezes somos taxados de supérfluos e elitistas e a gente sabe que não é isso e a gente sabe que a gente tem muito a contribuir para o nosso país e para a melhoria de vida da nossa população então agradeço muito uma honra estar aqui com vocês muito obrigada Luiz super é sempre uma delícia ouvir sobre a experiência da CODAB acho que é uma das experiências mais exitosas que a gente tem e bom queria agradecer novamente a vocês três agradecer o convite da FNA na figura da Eleonora agradecer a Kimberly também que deu um suporte incrível para a gente eu saio dessa live mais feliz e mais otimista acho que esses encontros tem esse papel e essa função também da gente se encontrar está tudo tão difícil e a gente se encontrar e ver que cada um ali como pode no seu espaço está levando adiante essas ideias e acho que terminar com uma fala do Frei Beto que é que a gente deixa o pessimismo para dias melhores vamos aí abraçar as lutas que vêm para a gente conseguir transformar e seguir deixando o Newton com mais orgulho ainda da gente das próximas gerações bom convidar vocês que assistiram até aqui a segunda parte dessa live que acontece em seguida e deixo com você Ormi valeu gente obrigado até mais Olá muito obrigado Mayra eu sou Ormi Ritner Jr arquiteto urbanista vice-presidente da FNA e vou mediar o segundo bloco do nosso debate sobre a TIS gostaria de agradecer a audiência de todos que seguem nos assistindo e convidá-los para continuarmos debatendo a lei de assistência técnica a segunda parte da nossa conversa vai trazer um pouco sobre a experiência de diferentes arquitetas e urbanistas com a TIS apesar das dificuldades que ainda temos com as políticas públicas no que se refere ao direito à moradia é sempre bom ver que inúmeros projetos conseguem caminhar país afora vamos conferir alguns deles aqui nessa mesa aproveito para convidar a todos acessar o QR Code aqui no nosso vídeo e conhecer um pouco mais do trabalho da FNA e da luta sindical participem tragam suas ideias nós precisamos de entidades cada vez mais fortes e unidas vou apresentar agora as nossas convidadas que irão participar desse debate sobre a TIS começo pela Socorro Socorro Leite arquiteto urbanista com mestrado em geografia pela Universidade Federal de Pernambuco trabalhou como assessora técnica em comunidades de Recife entre 2000 e 2008 participou e coordenou estudos planos e projetos sobre moradia social e a TIS integrou o Conselho Nacional das Cidades entre 2013 e 2016 Atualmente é diretora executiva nacional da Habitat para a Humanidade Brasil integra a Comissão de Política Urbana do IAB e coordenação do Fórum Nacional de Reforma Urbana Patrícia Oliveira arquiteto urbanista postou experiência na área de arquitetura e urbanismo com ênfase em antropologia urbana e habitação de interesse social atuando principalmente nos seguintes temas arquitetura popular direito à cidade patrimônio cultural favelas e periferias urbanas se identifica como a favelada arquiteta e desenvolve o projeto Casa de Lala em Mandunhos a outra convidada Ivanete Katz Ramos arquiteto urbanista aprovada pela Universidade Federal do Mato Grosso Sul em 2008 pode graduar em gestão em drenagem urbana pela UFMS em 2016 foi secretário de relações de trabalho da UFMS em 2017 conselheira suplente do CAUMS em 2018 e 2020 é atual presidente do sindicato do Mato Grosso Sul desde 2019 funcionária pública municipal de Campo Grande com conserto desde 2012 onde é lotada na agência de planejamento urbano e ambiental Plano Urb por último Carice Misowski de Oliveira arquiteto urbanista doutora e mestra em planejamento urbano regional PROPU pela URGS com período de doutorado no exterior na School of Built Environment da Oxford Brooks University professor do departamento de urbanismo da faculdade de arquitetura e do PROPU da URGS pesquisadora do cidade em projeto foi vice-presidente do IAB Rio Grande do Sul em 2017 e 2019 conselheira superior do IAB Rio Grande do Sul com coordenadora da comissão de equidade de gênero Rosa Clias e conselheira do IAB no comitê Women Architects da UIA então vamos iniciar nossa mesa então gostaria que as nossas convidadas falassem um pouco sobre a sua atuação dentro da TIS eu começo convidando a arquiteto Ivanetti para falar sobre esse tema e abrindo essa mesa seu áudio está desligado Olá a todos primeiramente eu agradeço o convite para participar dessa mesa a experiência que eu venho venho relatar aqui é mais do sindicato o que o sindicato fez toda as antigas gestões e a atual gestão porque foi um sindicato que atuou bastante na questão de assistência técnica antes mesmo da lei da TIS como parceria com o governo do estado com o governo aqui da capital de Campo Grande Mato Grosso do Sul um dos primeiros projetos que a gente tem em registro foi do Xerogami que é o nome em Guarani que significa casa pequena que eram construídas casas com 40 metros quadrados junto com os pedreiros e era uma conjunta a gestão do movimento nacional da luta de moradia e esse convênio era junto com o Sindar e junto com o sindicato da construção civil que eram os pedreiros que tinha nesse convênio o beneficiário ele desejava construir sua própria casa e nesse convênio tinha o apoio do sindicato depois veio o tijolo por tijolo que também foi participação do sindicato ele era parecido com os moldes do projeto anterior só que ele era em regime de multirão junto também com o movimento nacional da luta pela moradia e esse daí foi vários beneficiados junto com ocorreu junto com a reforma agrária então teve uma construção em massa junto com o sindicato e teve tanto participação dos arquitetos como os engenheiros e os arquitetos eles tinham mais ou menos umas 50 unidades para poder executar cada profissional e a planta era de geralmente de 50 a 70 metros quadrados então o público que foi atendido foi o MST Petagre ANF movimento campesino foram vários movimentos que foram beneficiados por esse programa depois no município teve o construindo legal no governo do estado teve uma grande participação da Bianca que é a nossa associada aqui do sindicato e esse do município foi gerenciado esse do construindo legal pela Margarete Miranda que também é uma das nossas associadas do sindicato e ela fazia toda a gerência desse construindo legal que teve muitos beneficiários e era mais ou menos assim o beneficiário pagava um salário mínimo para o profissional e tinha estagiário tinha projetos individualizados e foi vários projetos vários que o sindicato esteve ao lado tanto do governo do estado como do governo do município o último programa que nós fizemos participação foi do Crédio Habita junto aqui com o município esse Crédio Habita ele era um crédito que dava para os beneficiados e nesse crédito tinha uma parte que era destinada à assistência técnica e o sindicato foi responsável pela indicação dos arquitetos nesse programa então esse foi o último programa que nós fizemos parte o Campo Grande é uma cidade que segundo o IBGE ela é uma cidade que é considerada desfabilizada mas isso não significa que nós não temos regularidade habitacional grande ainda para ser suprido e com esses programas junto com o governo do estado e município nós visamos sempre a diminuir esse déficit então essa é a nossa experiência de experiência que mostra que a importância do profissional junto com a população então sem sem esse amparo com a população ele fica prejudicado essa é a nossa experiência de atleta obrigada eu já passo a palavra para a Clarice Oi tudo bem então eu vou contar para vocês uma experiência de assistência técnica em planejamento urbano na verdade não é vinculada diretamente à habitação mas todo o ambiente necessário para que a gente possa ter uma habitação digna e uma habitação saudável então a gente aqui no IABRS nós fizemos um projeto para buscar patrocínio com o KORS que se chama planos populares de ação regional então foi em parceria realizada em parceria com o laboratório de pesquisa no qual eu trabalho e no CPLAB da URGS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consiste então em elaborar planos que não são realizados por técnicos né por planejadores mas os planejadores atuam a partir de assistência técnica para as comunidades então poderem refletir e entender quais são as necessidades dos lugares onde elas vivem né como que elas podem melhorar a sua vida o dia a dia na cidade então são planos que trabalham a escala regional Porto Alegre tem é uma cidade que tem um sistema de planejamento no qual ela foi dividida em oito regiões de gestão e planejamento e cada região dessas tem um conselheiro representante no conselho municipal do plano diretor né no CMDUA de desenvolvimento urbano do plano diretor então cada um nós fizemos planos em cinco dessas regiões né nós tivemos cinco regiões parceiras nesse projeto a iniciativa inclusive foi concebida em certa medida em conjunto com conselheiros que apontaram a necessidade da realização de um estudo para sua para sua comunidade porque é preciso realizar um canal de comunicação e de debate com a prefeitura com o setor público para que algumas das reivindicações da comunidade sejam atendidas então o nosso papel foi de elaborar uma metodologia de trabalho né com as comunidades e depois traduzir isso numa linguagem mais técnica né então a gente faz esse papel de mediação entre o setor público e a população mais interessada em poder atuar na transformação do espaço onde vive então nós tivemos os planos eles são concebidos como eles trabalham com essa escala intermediária do bairro entre o bairro e a região cada os tamanhos das regiões variam muito algumas são delimitadas por três ou quatro bairros e eles então a gente buscou uma estratégia de plano de ação então a gente busca entender promover na verdade um debate do que precisa ser feito como que isso pode ser feito quem pode fazer e qual é o horizonte interessante para que isso aconteça no tempo então nós tivemos a gente faz esse diálogo do que é interessante ser feito a partir do estado do que só o estado pode dar as respostas ou promover inclusive outras organizações comunitárias dependendo de cada proposta os planos eles são multissetoriais e então foram debatidos diferentes temas e como habitação mobilidade urbana transporte saúde educação espaços públicos todas as questões que estão ali envolvidas nesse espaço onde elas vivem então a gente tem uma tentativa né um momento de criação do direito à cidade onde a população é colocada no centro da tomada de decisão atualmente esses planos eles estão eles foram finalizados no final do ano passado as oficinas de retorno que a gente fez para compreender se estava tudo organizado a contento e como foi colocado pelas pelas comunidades foi algumas foram realizadas no modo remoto por causa da pandemia mas todo o processo que se deu durante dois anos foi realizado ainda de modo presencial nas comunidades nós íamos em diferentes bairros dessas regiões né que eles organizavam foi uma ação em conjunto então eles organizavam o espaço e nós íamos até lá e atualmente a prefeitura tem dialogado né então nos chamaram para a apresentação dos planos e em alguns setores em algumas secretarias e agora está se organizando então mais uma apresentação de todos os planos no conselho então essa é a nossa experiência aqui em Porto Alegre numa 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 ideia de assistência em técnica em planejamento urbano e essa ideia ela só é possível né a partir dessa legislação da TIS que propõe o papel social do arquiteto né num outro patamar obrigada Obrigado Clarice eu já passo a palavra agora para a Patrícia com você Olá a todas todos e todos então falando um pouquinho sobre a minha atuação eu trago aqui para vocês a história do projeto Casa da Lala o projeto Casa da Lala foi idealizado logo assim que eu saí da faculdade em 2017 e na verdade eu não tinha nem essa noção de que eu estava trabalhando com assistência técnica para habitação de interesse social porque a Lala é minha amiga ela é travesti tem 33 anos vive em situação de extrema uma vulnerabilidade social então eu acho que quando eu idealizei junto com o meu mestre orientador André Carvalho o projeto Casa da Lala foi mais por sentimento o sentimento de devolver ao universo todas as coisas boas que eu tenho e eu nem falo de dinheiro mas para isso a gente também precisa ter dinheiro para construir uma casa uma casa digna saudável e assim está sendo desenvolvido aqui na favela de Manguinhos na zona norte do Rio de Janeiro esse projeto aqui para mim é algo de muita de muita importância é de muita importância porque nós vivemos o tempo todo tantas pessoas sem casas tantas casas sem pessoas e enquanto profissional da arquitetura e do urbanismo eu acho que é o meu dever reverberar coisas boas para para todos né e e habitação é algo que que é é um direito mas que nem sempre as pessoas têm acesso a esse direito nós tivemos por exemplo que a lei 11.888 de 2008 existe mas políticas públicas de verdade para para que essa que essa lei seja cumprida financiamentos são escassos então às vezes a gente fica um pouco sem saber como agir mesmo sabendo que podemos fazer algo né então é eu fico muito muito agradecida por estar participando desta mesa aqui hoje falando desse assunto tão importante para a nossa sociedade que é a habitação e concluir esse projeto é algo que tem que tem feito valer muito a pena os meus dias e eu penso que enquanto profissional a gente deve sim fomentar essa prática de trazer profissionais para o campo da assistência técnica para as habitações de interesse social porque às vezes eu penso que falta um pouco de divulgação dessa lei por exemplo nas faculdades onde deveriam existir mais escritórios modelos que possam atender essa demanda de comunidades periferias do entorno eu acho que seria algo de suma importância num momento tão tão trágico como a gente está vivendo né falar sobre arquitetura e não pensar nas pessoas que não tem condições de pagar um arquiteto é algo um pouco complicado porque eu imagino que mesmo sendo uma profissão dita da elite profissionais que estejam atuando profissionais da área conhecem pessoas de baixa renda conhecem pessoas que possam ser atendidas por essa lei e imagino como que não seria muito satisfatório por exemplo um grande arquiteto planejar reformar uma um cômodo da casa de uma pessoa que preste serviço na sua casa então eu acho que pensar sobre isso fala muito sobre experiências e boas práticas né que é o tema dessa nossa mesa e eu gostaria muito de deixar esse apelo aqui a todos os profissionais da arquitetura vamos pegar alguém que precise dos nossos trabalhos vamos fazer alguém feliz vamos modificar um cômodo que seja eu tenho certeza que vai valer muito a pena obrigada obrigada patrícia para finalizar então essa rodada passo a palavra agora para socorro Olá eu queria agradecer o convite feito pela FMA de estar aqui nesse debate tão importante eu falo de uma organização não governamental Habitat Brasil que tem enfim 29 anos de atuação em várias regiões do país com foco na promoção da moradia adequada e aí nossa experiência com a TIS é uma experiência bastante diversificada a gente mais recentemente teve um atis em projetos de construção de moradias novas quando ainda existia o programa Minha Casa Minha Vida Entidades e enfim desenvolvemos vários projetos e executamos obras em parceria com movimentos mas nos últimos anos a gente tem fortalecido um tipo de solução habitacional que a gente entende que tem sido historicamente negligenciada pelos governos então a gente tem reunido esforços para captar recursos e para executar melhorias habitacionais em parceria com diversas organizações coletivas e negócios sociais que trabalham em comunidades de vários estados brasileiros então hoje Habitat tem captado recursos basicamente privados da responsabilidade social de algumas empresas parceiras essas empresas têm se sensibilizado a investir na melhoria das moradias autoconstruídas de quem está nas periferias e a gente entende que isso é algo central no reconhecimento do direito à cidade dessas famílias muitas vezes pensar somente em atis de forma isolada é insuficiente porque a gente sabe que muitas famílias que continuam vivendo em situação mais precárias é porque não conseguiram por conta própria condições de ir melhorando suas casas a gente está falando de casas que foram fruto de um processo de construção passo a passo a depender das condições financeiras da família e aí a gente entende também que é importante a intervenção do Estado então quando a gente fala dos nossos projetos e do quanto a gente tem conseguido chegar nas comunidades com o investimento privado a gente não está desistindo da política pública muito pelo contrário a gente entende que a atis só vai ser algo permanente e de fato reconhecido como um direito se a gente tiver políticas públicas não só para viabilizar a atis mas para viabilizar recursos para moradia como um todo então a gente tem atuado em diversas comunidades executando melhorias habitacionais que no geral tratam de questões relativas à segurança das pessoas que moram nas casas as melhorias das condições de salubridade então muitas vezes as casas tem banheiro mas o banheiro é precário e também a questão do bem-estar então muitas vezes inclusive se reconhece pouco a necessidade de melhoria habitacional no próprio cálculo de inadequação habitacional que existe em base às políticas públicas a gente não tem um conjunto de necessidades habitacionais reconhecidas então se considera inadequação habitacional não tem um banheiro exclusivo mas muitas famílias tem um banheiro que é totalmente precário e a gente tem atuado e tem focado nesse tipo de intervenção melhoria dos telhados enfim melhoria do revestimento das casas muitas vezes as condições de iluminação e ventilação que não estão adequadas e que acabam potencializando enfim doenças respiratórias e tal então a gente tem focado nas melhorias que tem um impacto diretamente na saúde das famílias enfim e muitas vezes até na autoestima a gente sabe o quanto ter uma casa adequada importa para vários aspectos da vida então de uma forma geral é nossa experiência a gente está à disposição para continuar o debate Obrigado Socorro Bom e muitas de vocês comentaram justamente a questão da lei a Patrícia citou a lei 11.888 embora ela exista é muito difícil conseguir que esses recursos de fato cheguem no final para o profissional ou para a comunidade para garantir a assistência técnica então a gente identifica que ela existe mas as políticas públicas não então eu gostaria de ouvir um pouco de vocês agora como seguir trabalhando com a TIS perante todas essas dificuldades onde procurar alternativas para a escassez de recursos dentro da FNA a gente recebe muitos questionamentos de profissionais de movimentos em relação a isso essas dificuldades de como a gente pode obter os recursos necessários para investir em assistência técnica então vou começar com a Patrícia trazendo um pouco essa essa reflexão sobre essas dificuldades de obtenção de recursos mesmo que exista a lei que deveria garantir a origem desses recursos então o desenvolvimento urbano excludente gera problemas para todos não tem para onde correr as pessoas precisam sim ter a sua habitação de forma digna e saudável dito isso eu vejo como alternativa o o engajamento realmente do poder público para solucionar todos esses problemas que nós vemos aí no dia a dia e da forma como a gente começa a fazer um trabalho sem dinheiro fica muito mais complicado eu por exemplo quando comecei só tinha o terreno com 20 metros quadrados e o sonho mas aí comecei a pedir ajuda de amigos de lojas de material de construção aqui da minha favela que me ajudaram nessa primeira etapa mas se existissem realmente pessoas engajadas um governo realmente preocupado em fazer com que a nossa sociedade seja igualitária tudo fica mais fácil porque os profissionais existem e eu imagino que a boa vontade também esteja aí mas a gente precisa de recursos financeiros para que essas coisas saiam do papel para que realmente a gente possa exercer a nossa profissão e ajudar o próximo já que ali existe mas sem recursos financeiros fica quase que inviável fazer qualquer coisa que seja ligada com a instituição civil porque todas as coisas são gastos são pessoas que a gente precisa pagar para fazer para fazer a obra então assim eu só vejo como solução o o estado fomentando esse esse projeto para que ele saia realmente do papel e que não fique apenas na teoria porque existem muitas pessoas precisando dessa nossa parceria dessa nossa ajuda então assim a alternativa que eu tive foi fazer uma vaquinha online mas nem sempre atende as nossas expectativas obrigado Patrícia eu já passo para até a Parice tratar um pouco desse assunto vamos lá é então as leis ainda bem que a lei existe né é um começo muito importante então para que a gente consiga realmente efetivar o direito à cidade é necessário uma mobilização social né que as comunidades se mobilizem e o papel em conjunto dos arquitetos que saibam trabalhar com as comunidades para então poder exercer pressões sobre o setor público porque como o Mir bem falou não existe uma política pública que atenda né ainda a ATIZ é interessante não existe um fundo né muitas as prefeituras ainda tem algumas tem o fundo de habitação mas não dentro do fundo de habitação não tem um um caixa exclusivo de recursos para ATIZ então cabe a sociedade né então o papel importante dos arquitetos de fomentarem e levarem essa informação as comunidades de que existe a lei e de que é possível então pressionar o setor público para que ali dentro dos recursos voltados para habitação algum desses recursos parte desses recursos seja viabilizada para ATIZ existe né que o KORS destina 3% do seu orçamento para ATIZ então as entidades podem se inscrever o IAB realizar outras atividades de assistência técnica daí mais direto à habitação não só esse exemplo de planos populares então é toda essa articulação entre os três os três grandes atores né setor público estado sociedade civil organizada mobilizadas movimentos sociais também podem né acessar esse tipo de recurso com pressão sobre o estado mas a gente tem esse tipo de de limitação ainda e é essa acho que essa ação em conjunto né poder conhecer e ter arquitetos a formação de arquitetos cada vez mais interessados em resolver o problema da habitação brasileira porque a gente os arquitetos ainda muito voltados para grandes obras grandes projetos quando a gente tem aqui um déficit habitacional imenso no país e precisa ter esse olhar então acho que essa formação de profissionais preparados para trabalhar com a TIS também é um horizonte interessante e possível Obrigado Clarice passar a palavra já para socorro Então eu assim eu acho que a gente tem que avançar não pode desistir das políticas públicas e quando a gente fala em defesa da TIS a gente está fazendo uma defesa de uma política nacional de habitação e isso existe um posicionamento político de quem trabalha com esse tema não é esse contexto do nosso país de desmonte das políticas públicas infelizmente impacta também nas possibilidades de atender a população de mais em baixa renda com moradia adequada eu acho que tem um campo imenso vários arquitetos arquitetas mais novos interessados em trabalhar com a TIS mas sem um mercado definido e eu acho isso uma grande pena então por isso que eu acho que essa é uma luta nossa é uma luta coletiva das comunidades dos movimentos e dos profissionais que atuam nessa temática enquanto Habitat a gente tem construído algumas alternativas e a gente acha que pode pode se avançar ainda mais nisso então a gente tem feito a gente tem chegado a centenas de famílias a cada ano com investimento privado social mas a gente também vê um papel importante aí dos governos locais mesmo não tendo o recurso federal que é a base de várias políticas sociais os governos locais podem destinar uma parte do seu recurso e somar a outros recursos como por exemplo os recursos dos caos o recurso para assistência técnica e as próprias comunidades também podem contribuir então se a gente consegue equações de financiamento alternativas que viabilizem não só o pagamento da TIS mas as próprias melhorias habitacionais de uma maneira geral cada família que a gente chega é bem importante então a gente tem sentido isso nos nossos projetos e acho que é uma possibilidade como o investimento privado pode se somar ao investimento público que se soma ao investimento social como a gente pode avançar nessas equações locais para viabilizar a TIS enquanto a nossa política nacional não existe mas a luta pela política nacional de habitação acho que é uma luta permanente de quem trabalha nessa área obrigado socorro para fechar esse bloco convido a Iva a falar sobre esse tema realmente é um tema muito complexo muito complicado uma questão de ficar na dependência exclusiva de políticas públicas nessa expectativa de ter recurso federal municipal ou do governo estadual para que possa ter essa assistência técnica é bem complicado no momento a gente está buscando no sindicato é questão de capacitação preparar os arquitetos para que saibam atender esse público tem arquitetos que estão já se especializando em habitação de interesse social e vendo isso como um mercado porque querendo ou não as pessoas que de baixa renda são pessoas que querem muito morar bem não simplesmente só morar e eles pagam até com gosto pagam não o valor que uma pessoa bem abastada poderia pagar mas eles pagam com gosto o que cabe a eles entendeu então acho que se a gente voltar a nossa a nossa visão como arquiteto para esse público tem bastante abrangência eu acho que se cada arquiteto que já está bem consolidado fizer uma uma um projeto social é acho que já já ajuda bastante sabe claro que não vai resolver o problema mas acho que cabe também um pouco a consciência de partir para esse para esse lado que precisa a gente precisa fazer a nossa parte como profissional como pessoa para poder ajudar não ficar só na expectativa e esperando nós do sindicato nós fizemos até uma parceria com o Sindimóveis que é o pessoal do sindicato do que lida com os imóveis os corretores e para auxiliar eles também nessa questão de regularização então existe outros meios de você fazer parceria não só do setor público e também a questão de aprimoramento nós buscamos a FNA nos nos deu uma de graça para a gente poder fazer um curso por exemplo para capacitar os nossos profissionais em relação a como fazer a promoção do Atis né então dentro desse curso foi a Câmara Causa que foi ministrado pelo Lucas Heitor e o Gustavo Polidoro que foi de extrema importância para nós em relação de capacitação de como promover essas ações de Atis né como a gente consegue mostrar para a população para os profissionais a importância de se focar nesse tema de habitação de interesse social. Então, não dá para ficar só esperando, nós precisamos buscar capacitação, precisamos fazer alguma coisa por nós mesmos e buscar parcerias que, no caso, pode ser as particulares, não só apenas as públicas. Obrigado, Iva. Então, o próximo bloco de perguntas que eu trago para vocês eu acho que é um pouco uma continuação do bloco anterior. Para a gente tentar avançar em quais seriam essas alternativas dentro desses desafios que se tem em trabalhar com assistência técnica. a gente tem uma questão também que fala da conscientização da sociedade em relação à importância do direito à moradia. Isso a gente vê muito em relação às ocupações, como parte da sociedade não enxerga esse direito que todas as pessoas deveriam ter, que é ter um abrigo, uma casa. e o outro é a sociedade também enxergar, não só a sociedade, mas os próprios profissionais enxergarem a arquitetura e o seu papel social. Então, dentro dessa dessa reflexão, a gente também poderia discutir um pouco sobre dentro a gente falou um pouco das políticas públicas, mas o mercado ele tem campo para atuar dentro da TIS, a Socorro comentou um pouco da atuação até do Habitat, com a iniciativa privada. Então, dentro dessa escassez de recursos, abre maiores desafios para buscar novas parcerias, novas possibilidades de atuação. Então, queria que nesse último bloco vocês pudessem trazer um pouco mais dessas atuações frente a toda essa discussão em relação ao direito à moradia, papel social da arquitetura e novas formas de trabalhar com assistência técnica. Eu já abro essa rodada para a Socorro trazer suas considerações. Então, eu acho que de fato a gente vive um momento onde o interesse pela TIS, especialmente pelos jovens, muitos jovens saídos recentemente das universidades, ele cresce. Então, a gente tem se deparado nas várias cidades onde a gente atua com diferentes formas dos arquitetos e arquitetas se organizarem. outros profissionais também do setor da construção mais popular. E é muito importante que a gente consiga formas de viabilizar, de apoiar essas organizações, negócios sociais, enfim, coletivos, porque o fato de não existir uma política pública nesse momento pode fazer muitas dessas pessoas mudarem de campo, mudarem de área, ou terem sua atividade secundarizada, porque precisam manter a vida. Então, uma questão bem importante é que a gente de fato enxergue a TIS como um campo de trabalho e que possa cada vez mais ampliar essa valorização dos profissionais que trabalham nesse campo. Não é possível que sejam voluntários para sempre. Eu sei que muitos começam assim e é muito legal o trabalho voluntário também, mas a gente sabe que com o passar dos anos as responsabilidades vão chegando e as pessoas precisam se manter. Então, o exemplo que a Patrícia dá aí é um exemplo lindo, um exemplo de uma mobilização fantástica, mas ela, enquanto profissional, vai precisar seguir uma carreira. Então, a gente tem feito esse trabalho, essa atuação conjunta com esses profissionais que já estão atuando nas comunidades que tem sido uma experiência de troca muito importante da nossa equipe em arquitetos, engenheiros, assistentes sociais com o pessoal que está no campo dos coletivos de arquitetura e urbanismo. Mas é isso, o grande desafio para manter esse campo de atuação, manter profissionais engajados e, de fato, atuando é o desafio do financiamento. Então, a gente entende que, de toda forma, mesmo com o recurso privado, a luta pela atriz é a luta pela política pública. Obrigado, Socorro. Eu passo a palavra para o Carice. Eu acho que os desafios são muitos, realmente, a gente está começando nesse campo, então, acho que a nossa experiência aqui dos planos populares, ela vem um pouco com o intuito de mostrar essa possibilidade desse papel social do arquiteto, de como os arquitetos urbanistas podem trabalhar, devem trabalhar em conjunto as pessoas, as comunidades, as comunidades periféricas e, para isso, tem aí um desafio de linguagem, inclusive, porque uma coisa é nós, técnicos, enquanto dialogando com técnicos com uma linguagem técnica. Outra questão, outro horizonte é no diálogo com a sociedade, com pessoas que não têm a formação de arquitetos e urbanistas, então, os desafios passam também por esse entendimento, por essa boa comunicação, para que todos possam nos entender e a gente fazer essa mediação entre comunidade, técnicos e setor público. A gente, lá nos planos populares, fez uma, a partir das propostas elaboradas pelas pessoas, nós colocamos, então, que leis no Estatuto da Cidade viabilizariam, quais são os instrumentos existentes na nossa legislação brasileira, viabilizariam essas propostas, uma maneira de empoderar as pessoas a buscar horizontes e saídas para alternativas que o Estado ainda está omisso, né? Então, tentar dialogar, trabalhar, nós fizemos muitos trabalhos com mapas, as pessoas trabalhando nos mapas para que elas pudessem entender aonde que elas vivem, como é que é nessa linguagem mais técnica elas poderem entender bom, a minha casa se localiza aqui, a escola, a igreja, o posto de saúde, como é que eu me relaciono aqui nesse espaço a partir desse olhar de cima, de uma imagem que é distante da vida cotidiana, então, ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio de me colocar nessa linguagem mais acessível, também poder levar um pouco dos nossos instrumentos para as pessoas para que a gente possa, então, poder construir propostas em conjunto, realmente. Obrigada, Clarice. Eu já passo para a Iva. Bom, nessa proposta de levar conhecimento para o pessoal para poder capacitar, para ter essa mudança de ideia, de conceito, tirar esse preconceito que tem em questão da habitação de interesse social, nós focamos na questão da divulgação, por isso foi de extrema importância esse curso da FNA para a gente, porque só nesse curso aí coloquei duas turmas e já saíram dois vídeos, e os dois vídeos voltados para a habitação de interesse social, tanto que um foi um relato de uma família de vulnerabilidade que estava sofrendo preconceito do próprio entorno, e nós nomeamos o olhar do entorno, porque ela recebeu um lote urbanizado que é aqui da prefeitura, e dentro de um lugar onde as pessoas também já eram beneficiadas de bem-feitorias públicas, de casas habitacionais pelo governo do Estado, e elas estavam soltando preconceito, e um desses foi o relato sobre isso, e o outro foi o espelho urbano, que foi de uma forma poética, foi relatado a uma visão de como que está a questão da habitação aqui, uma área que foi invadida, era uma área de interesse social, e acabou sendo invadida, e as pessoas mesmo foram construindo do seu jeito, então foi nomeado um espelho urbano, e foi antes mesmo de lançar, o filme já estava com mais de 400 visualizações, então essa mobilização para mostrar para a população a importância de ter um técnico, a visão de um técnico é importante, nós entramos com um programa dentro da Secretaria Municipal, para justamente fazer um programa multidisciplinar, não só com o arquiteto, mas com assistência social, com o contador, para que dê um amparo para a população de forma global, de forma integral, e não só vai lá e constrói, mas como construir, como que ele pode construir, então nós entramos com esse programa, estamos na expectativa que dê tudo certo, e vamos continuar indo atrás de capacitação para os nossos profissionais aqui no Estado. Obrigada, gente. Obrigado, Iva. para encerrar esse bloco com a e da Patrícia, para fazer mais reflexões sobre esse assunto. Então, pegando o gancho na fala da Iva, eu informo também que o projeto Casa da Lala foi agraciado com o Câmera Causa, participamos também desse curso, que foi muito, muito legal, bastante gratificante poder mostrar a minha favela de uma forma positiva. E eu, enquanto favelada arquiteta, às vezes, em alguns espaços até observo uns olhares atravessados por conta dessa minha apresentação. Mas é só uma forma também de mostrar que a ITIS pode ser, sim, uma forma dos profissionais se desenvolverem na plenitude da profissão. Nós temos aqui uma grande obra do mestre Oscar Niemeyer dentro do meu território, e isso é motivo de grande orgulho para mim. E, assim, quando eu trago o projeto Casa da Lala para esses espaços, eu tento mostrar que a gente pode, sim, fazer algo pelas outras pessoas. Porque, até mesmo o tema do nosso congresso do IA 2021, ele fala disso, todos os mundos, um só mundo. E, a partir do momento que nós, profissionais da arquitetura, nos engajarmos realmente, termos empatia com a dificuldade do próximo, as coisas vão melhorar para muitas pessoas. Porque, se uma pessoa não está feliz, inevitavelmente, essa infelicidade vai ser reverberada para outra parte da sociedade. então, assim, eu sempre que tenho uma oportunidade de fala, eu procuro trazer essa reflexão para as pessoas para que, se puderem, que façam, façam, sim, o que tiver ao seu alcance para melhorar a vida de alguém. E, com certeza, uma habitação saudável, uma habitação bem ventilada, bem iluminada, faz a diferença na vida das pessoas. Então, é isso, venham fazer parte do nosso grupo de experiências e boas práticas. Legal, Patrícia. Bom, a nossa live está chegando ao fim, então, gostaria de agradecer todas as falas de vocês, foi sensacional, poder escutar todas essas contribuições sobre a Tiz, dar essa luz, porque, embora a gente não tenha regulamentação definitiva da lei, mas isso não impede que profissionais como vocês e tantos outros continuem exercendo essa atividade tão, de forma tão profissional e, ao mesmo tempo, cumprindo esse papel social da nossa profissão, então, nos honra muito ter a participação de vocês nessa live e poder escutar, ouvir todas essas contribuições e mostrar que é possível, embora com todas essas dificuldades, trabalhar com a Tiz no Brasil. Então, eu passo agora dois minutos para considerações finais de cada um de vocês, começo aí com a Socorro, para nos despedir do público que nos assiste. que nos assiste. Então, agradecer mais uma vez por essa oportunidade, dizer que foi um debate muito interessante e eu acho que vários debates como esses precisam ser feitos, porque a nossa provocação enquanto arquitetos e arquitetas é muito importante também para mudar a sociedade. e colocar a nossa organização à disposição. A Habitat é uma ONG que tem tentado criar formas de atuação num país onde a moradia, infelizmente, não é priorizada pelo governo. Então, a gente está à disposição também de apoio e também de ser apoiado de várias formas. A gente trabalha com voluntários, isso está um pouco afetado agora pela pandemia, mas também tem pessoas que doam para a organização para ajudar a chegar nas famílias, tem empresas, tem parceria com governos, então, as formas de viabilizar a melhoria das condições de moradia das pessoas são diversas. Obrigado mais uma vez e parabéns pelo debate. Agradeço. Iva, suas considerações finais? Quero agradecer, primeiramente, ao pessoal da PNA que convidou para esse debate. Aprendi muito com nossos colegas aqui, são belos exemplos e com certeza nós do Sindar TMS estamos dispostos a fazer o trabalho junto à população de assistência técnica, de habitação de interesse social. É um dos nossos objetivos principais é trabalhar com isso, a gente também beneficia os profissionais, especialmente os recém-formados, para ter experiência em construção e acompanhamento da população, porque você fazer uma habitação de interesse social não é simplesmente só fazer o projeto, mas é acompanhar, é entender a família para poder fazer uma habitação conforme a família precisa. Então, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, parabenizar a todas aqui pelo trabalho e deixar o Sindar para que os profissionais e as pessoas que quiserem fazer um projeto conosco, fazer um programa com a gente, nós estamos aqui à disposição para servir a vocês. Muito obrigada, um abraço a todos. Muito obrigado, Iva. Faço a palavra para a Patrícia, suas considerações finais. Agradeço imensamente a sua oportunidade de estar aqui falando sobre o meu projeto, sobre o meu trabalho. Quero deixar muito claro para vocês que se quiserem, todos os que estão me ouvindo, se quiserem, a partir desse momento, entrarem nessa área tão especial que é a habitação de interesse social, eu estou a postos, sem entrar em mansões, mas me sinto muito bem na favela, então eu sei que muitas pessoas têm medo, têm receio, até entendo, mas que eu estou disponível para ajudá-las nessa missão, que eu acho que além de ser uma missão humanitária, é de amor ao próximo e eu acho que é disso que o nosso mundo precisa. Então é isso, muito obrigada a todos, adorei participar com vocês, conhecer todas as pessoas maravilhosas que têm tantos projetos maravilhosos também. Obrigada. Obrigado. Patrícia e, por último, convida a arquiteto país para suas considerações finais. Obrigada, Ermin. Então, primeiro, obviamente, agradecer o convite, é um prazer estar aqui ao lado dessa mulherada fazendo esse trabalho incrível e é muito inspirador, né, poder ver como existem diferentes formas de atuação dentro da TIS, existe a universidade, ONGs, as entidades, então, procurem a melhor forma de organização que estiver ao alcance de vocês para poder seguir nesse trabalho que é muito importante para o país. A gente, com uma situação de vulnerabilidade social muito grande, com as mulheres representando, a maioria das referências nas famílias precisam desse suporte, precisam ter uma casa digna para morar, e isso é uma boa habitação, não só questões de saúde, mas também de vulnerabilidade sexual, também impacta diretamente, então, para que meninas e mulheres tenham o seu espaço privado dentro das suas casas é muito importante, então, nós temos um longo trabalho pela frente, um trabalho que é muito bonito, muito gratificante, então, espero que a gente tenha aqui dado um incentivo e que tenha uma mosquinha que tenha picado vocês com essa vontade de poder fazer esse trabalho, que é muito legal. Obrigado, Clarice. Bom, mais uma vez, eu queria agradecer em nome da FNA a todas vocês, atletas urbanistas que brilhantemente expuseram esse tema e a atividade de vocês dentro da da TIS. Ficamos muito honrados tê-las aqui com a gente nesse evento que faz parte do IA 2021. Gostaria de agradecer também todos que estão assistindo essa live e eu acho e eu acho que como a Clarice comentou, que isso possa inspirar cada vez mais todos os profissionais a dedicarem um pouco da sua profissão a essa causa tão nova e tão fundamental para um país como o nosso que sofre tanto com injustiça nessa injustiça social. Então, estamos encerrando essa live gostaria de avisar que ela vai ficar disponível na plataforma exclusiva do 27º Congresso da UIA 2021 e no canal do YouTube da FNA. Até a próxima gente, um abraço, tchau, tchau. Esperamos continuar debatendo sobre arquitetura e sobre as nossas cidades. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto